O ensino remoto emergencial da UFPR inicia no próximo sábado, dia 1º, as matrículas para o terceiro ciclo de disciplinas ofertadas. A iniciativa, aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, criou um período especial adaptado, com disciplinas ofertadas à distância como forma de possibilitar o adiantamento de currículo durante a suspensão do calendário regular de aulas presenciais. Os estudantes têm a liberdade de fazer ou não as disciplinas, sem qualquer prejuízo em caso de impossibilidade ou recusa de fazer a matrícula neste momento. A avaliação da pró-reitoria de graduação é positiva, já que até aqui, mais da metade dos estudantes de graduação da universidade se matriculou nas disciplinas ofertadas. Foram 2.379 turmas em 150 cursos. Mais de 18 mil alunos se matricularam em ao menos uma disciplina, com um total de 44.211 vagas ocupadas. E o número deve ser ainda maior com as matrículas para o terceiro ciclo, que se inicia no próximo sábado e vão até o dia 5. A nossa comunidade reagiu muito bem. Os professores, essas figuras que são centrais nesse processo, porque depende deles a adesão a esse formato de ensino, é claro que também depende da adesão dos estudantes, a participação dos estudantes, a coragem com que encararam esse desafio também é muito meritória. Então, esses dois agentes, professores e estudantes, foram decisivos para esse sucesso. Para o ensino remoto emergencial, podem ser alteradas as avaliações, a bibliografia, os procedimentos didáticos e a carga horária semanal. Porém, a carga horária total da disciplina será a mesma de quando ofertada em período regular. A presença ficará condicionada à entrega de atividades realizadas pelos alunos. A matrícula nas disciplinas será realizada pelos próprios estudantes, no portal do aluno ou no sistema SIGA. Não queremos de maneira alguma que isso se torne o novo normal da universidade, não será. Se depender da gestão, da administração da universidade, não será. Claro que a comunidade pode nos convencer do contrário, mas não há nenhum motivo para isso nesse momento. O que nós estamos entendendo é que nós estamos realizando aqui algo que permite a universidade funcionar, permite os cursos de graduação voltarem a atender os seus estudantes, permite os cursos e os professores estabelecerem nexos com seus estudantes, não perderem o contato com seus estudantes durante esse período em que as atividades presenciais são impossíveis. Nós já começamos a nos preparar para o momento em que as atividades presenciais forem possíveis, particularmente para as aulas práticas, as aulas de laboratório, as aulas de estágio, as aulas de campo, que não poderão ser atendidas nesse formato remoto. Essas precisam de ser realizadas presencialmente. Então, portanto, nós também já estamos preparando para isso, estamos montando um comitê institucional para cuidar especificamente desse futuro, desse quadro, cenário futuro, que nos permita retornar às atividades presenciais. e depois, vamos lá, 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 vamos lá. E aí